Salve família aqui do canal Popit Sports Galera para esta sexta-feira dia 24 de dezembro de 2021 Selecionei apenas 7 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos Mas infelizmente não consegui selecionar nenhuma possível zebra Beleza? E também galera queria pedir para vocês Deixarem muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta sexta-feira Beleza? A gente começa lá pelo Irã Liga Pro do Golfo Persico Jogo entre Paddê contra Estegal FC Esse jogo rola às 8h30 da manhã Confronto galera aqui o time do Estegal FC favorito Porque é um time que está na vice-liderança do campeonato Jogando super bem E pega um time galera que está em uma sequência muito ruim Que é esse time do Paddê O time vem ali de 2 empates e 3 derrotas Já o time do Estegal FC Vem ali de 3 empates e 2 boas vitórias Então a melhor opção aqui é a vitória do Estegal FC Pagando ali nesse exato momento 1.37, 1.40 Está variando Depende da banca E a opção mais arriscada Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.64 Já que essa liga do Irã galera Dificilmente sai muitos gols E um possível placar exato 1x0 para o time do Estegal FC Beleza Pulamos agora para Folade Contra Sanatinaft Esse jogo rola às 10h30 da manhã Neste confronto galera O time do Folade Leva uma certa vantagem Porque jogando em casa É um time bastante forte Pegamos aqui Os últimos 5 jogos dele Jogando em casa com o apoio Do seu torcedor E são ali 3 vitórias e 2 empates Já o time do Sanatinaft Fora de casa Péssimo visitante O time tem 4 derrotas E apenas 1 vitória Fora de casa Na classificação O momento do Folade É bem melhor O time é o sexto colocado Já o time do Sanatinaft É o décimo quarto colocado Por conta disso Melhor opção Folade para vencer casa Pagando ali nesse exato momento 1.81 E outra boa opção Jogo abaixo de 12 gols e meio Pagando ali 1.34 E um possível placar exato 1x0 Para o time do Folade Beleza? Pulamos agora para Persepolis Contra Zoubi Arran Esse jogo rola também Às 10h30 da manhã Aqui neste confronto Galera Não temos o que discutir O time do Persepolis Uma das melhores equipes Do Irã E é um time que está Numa sequência muito boa O time do Persepolis Vem de 3 vitórias e 2 empates Na classificação É um time que está Na quarta colocação Na briga pelo título E a melhor opção aqui Tem para onde correr não É a vitória do Persepolis Pagando ali nesse exato momento 1.53 Opção mais arriscada Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando o ponto 44 E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do Persepolis Beleza? Pulamos agora para Sepaham Contra Peikam Esse jogo rola também Às 10h30 da manhã Neste confronto Galera O time do Sepaham Favorito Porque é um time que está Em uma ótima sequência No campeonato Jogando super bem Perdeu apenas um jogo Dos últimos 5 jogos que fez E vale lembrar também Que jogando em casa O time do Sepaham É muito forte O time dos últimos 5 jogos Que fez Jogando em casa Com o apoio da torcida Ele conseguiu ali Um empate E 4 vitórias E na classificação O time do Sepaham Está num momento muito bom Porque o time é o líder Do campeonato E a melhor opção Aqui tem para onde correr Não É a vitória do Sepaham Pagando ali 1.41 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando o ponto 57 E um possível placar exato 1 a 0 Para o time do Sepaham Beleza? Pulamos agora Para o Marrocos Botola Pro Jogo entre Uidade Contra Molo Dia Esse jogo rola Ao meio dia Neste confronto Galera O time do Uidade É o favorito Porque Vejam só a sequência Do Molo Dia O time vem De 4 derrotas E 1 empate Ou seja Numa sequência Muito ruim E na classificação O time do Uidade Muito favorito Porque além de ter Um time bem melhor Tecnicamente O time está o que? Na liderança do campeonato E vai lembrar também Que o time do Uidade Jogando em casa Dificilmente Ele perde O time tem ali 4 vitórias E 1 empate Dos últimos 5 jogos Que ele disputou Jogando em casa Então a melhor opção Aqui não tem para onde correr É a vitória do Uidade Pagando ali 1.45 Outra opção Muito boa Jogo abaixo De 2 gols Pagando no ponto 75 E um possível placar Exato 2 a 0 Para o time do Uidade Para o time do Uidade O time do Uidade Então a melhor opção Aqui tem para onde correr Não É a vitória do Saura Pagando ali 1.44 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ponto 75 E um possível placar exato 1 a 0 Para o time do Saura Beleza? Pulamos agora Para o SM Alger contra Oran Esse jogo rola Às 2 horas Da tarde Neste confronto Galera O time do USM Alger Muito favorito Porque Vejam só a sequência Do time do Oran O time vem de 3 empates E 2 derrotas Numa sequência Muito ruim Vale lembrar também Que o time do USM Alger Jogando em casa Dificilmente ele perde O time dos últimos 5 jogos Que fez em casa Perdeu apenas 1 E venceu 4 E na classificação O time do USM Alger É o 9º colocado Já o time do Oran É apenas o 14º Então a melhor opção Aqui não tem para onde correr É vitória Do USM Alger Pagando ali Nesse exato momento 1.49 E a opção mais arriscada Vai ser jogo abaixo De 12 gols e meio Pagando ali 1.73 E um possível placar exato 2 a 0 Para o time do USM Alger Beleza? Então é isso Os palpites Foram esses E vamos agora Para os bilhetes Prontos Beleza? Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí o time do Persepolis Para vencer casa Pagando 0.52 E o time do Sepaham Para vencer casa Pagando 0.47 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza? Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí o time do Uidade Para vencer casa Pagando 0.47 E o time do Estegal FC Para vencer fora Pagando 0.46 Beleza? Uma ótima dupla Para você fazer o seu investimento Com o seu valor desejado Nesta sexta-feira Beleza? E um aviso muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É só vocês Não investirem Beleza? E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza? Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza? E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E foi Tchau 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 Tchau